espectro, assim, do lugar, da ansiedade, e ela vai existir na nossa vida, eu acho que eu vou pegar e pincelar algo que o Bruno traz do medo, da angústia, da ansiedade. Fazem parte da nossa vida. Mas existem distinções entre eles, né? O medo, porque senão a gente coloca tudo como algo que está acontecendo, até por causa ou em decorrência da internet, ou das mídias, dessa velocidade, é usarmos determinados termos como sinônimos. Ou não se apropriar do que de fato significa aquilo, né? Essa velocidade toda, essas informações todas fazem com que tu consuma muito rápido a informação, mas não se aproprie dela. Então, não tem um tempo de compreensão do que é cada coisa. Medo, ansiedade e angústia são coisas diferentes. Eu acho que aí a gente tem um primeiro, uma primeira distinção para fazer. O medo é aquilo que eu sinto e eu sei do que eu estou sentindo medo. Eu tenho claro do que eu estou sentindo medo e o medo é um sentimento importantíssimo na vida. Quem não sente medo é tolo. Quem não sente medo de determinadas situações é tolo. Porque o medo tem a ver com a sobrevivência, o medo tem a ver com... Medo nos trouxe até aqui, né? Enquanto espécie. Exatamente. A falta dele ou a ausência dele nos coloca em risco. Eu não ter medo de determinadas situações ou de determinados limites necessários para a vida, eu vou me colocar em risco. A ansiedade, ela já é um sentimento mais vinculado ao desejo por algo. Quando eu fico ansioso, quando eu fico ansiosa, como o Bruno resgatou, assim, muito presente no início da vida, esses momentos de inauguração da vida, primeiro encontro, início de atuação profissional, obviamente que a ansiedade vai aparecer. Tu tem um desejo, tu tem uma expectativa, ou do não desejo por algo. Eu não quero que determinada coisa aconteça comigo. Mas vou ter que passar. Mas a ansiedade vai aparecer. Como eu vou lidar?